Fala pessoal! Vejam! Pisa na Itália. Para fazer o sinal usaremos as duas mãos dessa maneira e faremos este movimento imitando a torre de Pisa. Veja aqui a foto. É uma torre construída lá no ano passado, mas o que aconteceu dela despencar e ela ficou bem famosa por isso. Então o sinal da cidade acabou ficando com o sinal da torre. Pisa é uma comuna italiana da região da Toscana, província de Pisa, com cerca de 85.379 habitantes. Estende-se por uma área de 185 km², tendo uma densidade populacional de 462 habitantes por km². Acredita-se que a inclinação da famosa torre de Pisa se deva ao fato de ter existido mar ou um estuário maior do que o atual. O porto encontra-se sobre a estação ferroviária de San Rossori. Diz a tradição que foi o porto de Pisa que São Pedro desembarcou para pregar o evangelho, tendo daí seguido para Roma. Música 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 Música